Paranaguá, o comércio local já está se preparando para o Natal. Logistas apostam na renovação dos estoques de presentes e decorações natalinas. Acompanhe. Ainda que há mais de um mês do Natal, o comércio local já começa a se preparar para as festas de final de ano. Já é tradição que, nesta época, as vendas aumentem. Com isso, estoques também começam a ser renovados. O Natal vem acompanhado da Black Friday. Então, antes do Natal, o comércio sempre pondera preparar a loja para a Black Friday. Logo que termina a Black, vem o Natal. Então, a expectativa este ano que o comércio tem é alta. Um possível aumento no ticket médio do consumidor. Então, tem aí um aditivo a mais que a gente vê. Se a demanda aumenta, também é preciso de um maior efetivo. Contratações estão previstas e devem começar a aparecer durante o mês de novembro. Acrescentar um pouco mais de colaborador, reforçar um pouquinho o seu quadro de funcionários. Mais para atender a demanda do final do ano. A gente vê que, geralmente, por novembro, comecinho de novembro, o comércio começa a fazer as contratações, entrevistas, para estar atuando ali em dezembro. Mas, além das possibilidades que entram como presente de Natal, a parte dos artigos natalinos também já está sendo preparada. São diversas opções de modelos e também preços. Há exemplo dessas árvores ou, então, quem sabe, bolinhas de Natal. Um momento em que todo mundo sai ganhando, tanto o consumidor e também os comerciantes. Olha, nós estamos bem preparados, né? Começamos a colocar o Natal na semana passada e, essa semana, a gente já está tendo uma procura bem grande. Nós temos esses enfeites mais em conta, né? Tanto assim como enfeite quanto árvore, nós temos mais em conta quanto as mais caras. Árvores, bolinhas de Natal, pisca-pisca e artigos para deixarem a data ainda mais especial. É nisso que os estoques têm apostado para boas vendas, as variedades. Lojas estão preparadas, porque também há o presente. Roupas, sapatos e brinquedos normalmente lideram as listas de presentes. A gente sempre consegue suprir as nossas expectativas, né? Sempre mais do que esperado. Todo ano a gente sempre se surpreende, né? Tanto é que a gente está repondo o nosso estoque agora já preparando para o Natal, né? Porque tudo tem uma saída muito grande no Natal. Representantes acreditam em um Natal de 2023 que supere as vendas de 2022. Tanto em presentes quanto na parte dos artigos natalinos. Passou pelas lojas e já viu todas enfeitadas. É sinal que o final do ano está chegando. Um bom momento, inclusive, para quem quer adiantar as compras.